Olá, meu irmão e minha irmã. Convido você a orar comigo nesta noite. Para começarmos esta oração, primeiramente, peço a você que silencie seu coração neste momento e coloque-se na presença do Senhor. Se você puder agora, ajoelhe-se ou vá para um lugar reservado, um lugar onde você possa estar sozinho, em paz e realmente na presença viva do nosso Deus. Se você já está nesse lugar agora, feche seus olhos e respire profundamente. Crie um clima de oração. Respire profundamente agora. Expire. Inspire. Expire. Neste momento, meu irmão e minha irmã, pela fé, imagine Jesus se aproximando de você. Olhe como ele é lindo. Neste momento que você está na presença dele, se você quiser, chore aos pés dele. Ame-o. Fale o quanto ele é importante para você. Agradeça pelas bênçãos já recebidas. Peça perdão dos seus pecados. E agora, entregue nos pés de Jesus todos os seus pedidos. Faça isso agora, meu irmão e minha irmã. Eu darei um tempo a você. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. Ouviremos somente a sua voz. Pai querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, consagramos todos os pedidos que seus filhos e filhas fizeram no início desta oração. Entregamos todos eles no seu altar. São muitos pedidos, Pai, em diversas áreas. Muitos que estão comigo nesta oração encontram-se destruídos em suas emoções. Outros passam por problemas sérios de relacionamentos e ainda aqueles com situações terríveis nas finanças. São muitos filhos e filhas aflitos, Pai, destruídos pela vida e que encontram-se neste momento desesperados. Considere cada pedido, Senhor. Peço a ti que vá de encontro a cada lar, que o seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela falta de fé, enfim, por tudo que desagrada a ti. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus 6, 9 a 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta oração, Senhor, pedimos ao Espírito Santo que nos conduza pelos caminhos dentro do seu plano, o plano que o Senhor sonhou para cada um de nós. Não queremos nos estabelecer no lugar errado e não queremos fazer a nossa própria vontade. Por mais responsabilidades que possam surgir, com a sua promessa, escolhemos seguir pelos caminhos que o Senhor escolheu para nós. Na sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31, diz Senhor, aprendemos hoje com Tera, pai de Abraão. O Senhor deu a ele uma responsabilidade, colocando diante dele a oportunidade de ir até Canaã. Ele, em vez de obedecer a ti, seguindo as suas instruções, escolheu se estabelecer em outro lugar, em Arã. Tera foi desobediente e não foi responsável com relação à oportunidade que o Senhor lhe havia dado. Existe um propósito para que chegasse a Canaã, mas por conta própria, ele tomou outra decisão, Senhor. Temos muitos exemplos negativos que a sua palavra nos ensina, pai. Muitos de nós não respondemos às oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos estabelecemos onde achamos que é mais confortável e, por ali, permanecemos, deixando de desfrutar a promessa completa. Perdoe-nos, Senhor, assim como Tera fez, muitos de nós partimos para um lugar e nos estabelecemos em algum outro ao longo do caminho, pois ali nos sentimos confortáveis. Ficamos, por vezes, cansados e, por mais vontade que tenhamos de terminar o trajeto, ficamos receosos com a responsabilidade que vem atrelada, Senhor. Ficamos entusiasmados quando o Senhor fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas, como Tera, muitas vezes, jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmo. Existem responsabilidades por trás da glória, pai. Senhor, assumimos um compromisso com o Senhor hoje, através desta oração. Independente das responsabilidades que possam adivir, prosseguiremos e não nos estabeleceremos onde acharmos que está bom. Confiamos plenamente no Senhor, pois Tu sabes o melhor lugar que devemos nos estabelecer. Pedimos, Pai, a intercessão do Seu Santo Espírito para que nos tornemos sensíveis a Ele, para que possamos ouvir a Sua voz em nosso coração, e não a nossa própria voz. Quando ouvimos a nossa própria voz, pai, não cumpriremos a Sua vontade e não desfrutaremos do plano de vida que o Senhor sonhou para cada um de nós. Ouvindo a nossa própria voz, Senhor, caminharemos na força da carne e não do Espírito. Sabemos, pai, que para criar essa sensibilidade ao Espírito, devemos orar, jejuar e meditar profundamente na Sua Palavra. Devemos ouvir a Sua voz, Senhor, e desejamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, rumo aos caminhos propostos pelo Senhor. Hoje é um novo dia, um recomeço. A partir de agora, pai, não daremos um só passo sem ter a Sua direção divina e também a Sua orientação. Acreditamos na Sua Palavra e nas Suas promessas e prosseguiremos cheios de fé, foco e esperança. Sabemos que o caminho não será fácil e que teremos muitas responsabilidades a assumir. Muitas, mas muitas situações tentarão nos parar. Mas, pai, sabemos que com a Sua graça e com a Sua misericórdia seremos conduzidos pelas Suas mãos para o lugar verdadeiramente onde o Senhor deseja que devemos estar. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.